Numa operação em conjunto, as polícias civil e militar cumpriram dois mandados de busca e apreensão na cidade de Virginópolis, no Vale do Rio Doce. O objetivo foi combater o crime de tráfico de drogas na cidade e o aumento da segurança pública, promover o aumento da segurança pública. Um homem foi preso e um carro foi apreendido, além de materiais para embalar as barras de substância semelhante à maconha encontradas com o suspeito.